Então, quando tu sai da faculdade e decide focar na música, como é que foi esse percurso pra se fixar como um cara que vive de música, porque é um caminho... Nessa época aconteceu uma tragédia em casa, já era 1984, meu pai acabou sendo... Meu pai morreu, foi assassinado dentro de casa, vamos dizer, entrou uns ladrões lá pra roubar mesmo e acabaram matando meu pai. O pai foi defender a família, ele foi pegar uma arma que ele tinha lá pra defender a família e os caras lá na loucura, acabaram dando um monte de tiros nele e ele faleceu. Foi uma coisa assim, acabou, né? Minha mãe ficou... O cabelo dela embranqueceu em uma semana, foi uma coisa muito chocante mesmo. Mas você tava junto, né? Não, eu tinha saído, eu tinha saído, foi num domingo, eu tinha acabado de sair com a minha banda pra ensaiar, entendeu? Então eles deviam estar filmando lá, filmando a casa o dia inteiro pra... Bom, eles viram a gente sair, né? Era que eram três, quatro marmanjos. E falou, bom, agora... Vamos roubar. Vamos roubar. Pularam o muro da casa, a porta tava aberta, não sei o que, entraram lá, fizeram lá. E aconteceu isso. E tanto que eu só fiquei sabendo disso no fim do ensaio. Através de um bip, né? Não tinha celular, não tinha nada, não sei o que. Aquele pagerzinho? É, tinha um bip, um bip, né? Passaram um bip pro... Sim. Pro baixista que me avisou. Ele me avisou assim, ó. Ó, tão falando aqui que teu pai morreu. Eu falei, o que, mano? Saca, meu. Sabe, você toma aquele... Brincadeira, brincadeira. Aí vem o outro, não, é sério, é sério mesmo, é sério, não sei o que. E eu tava com o carro dele nessa época, peguei o carro do ensaio, fui lá pra casa. Quando cheguei em casa, só tinha um aviso na porta, assim, não entre. Aconteceu um acidente. Era a mesma coisa que falar pra mim, entre. Aí eu peguei e entrei. Quando eu entrei, eu me deparei com uma cena de sexta-feira 13, assim, sangue na parede, toda aquela coisa e ninguém em casa. Aí eles deixaram um bilhete lá, estamos no pronto-socorro e tal, não sei o que. E quando eu cheguei lá, ele já tava morto. E estavam quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha já 23 anos, 23 pra 24 anos.